E aí galera, voltamos aqui com mágica, vamos continuar na Wave 6 Toma Caralho Então na hora eu vou jogar bem Uhuru Ah, porque ele era fechegu não Errou Magia, escudo, lag Toma Ah Invocar morte Essa aqui é muito traiceira Que a morte pode vir me matar Seja assim eu vou invocá-la Morte A morte mata de certeza Não precisa alguém com ele Porra Ae Ae caralho Eles são muito perigosos Ae 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 Vamos ver como a gente caiu livre Vamos ver como a gente caiu livre Ae 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 Não Ae 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 Caralho, pode me matar de novo essa foto Ah, eu quero saber que é um fogo Tigma Talyhot Cut! Nooo! 8 mil! Get him! Vamos ver qual que a magia vai ser. Ah, esse aqui é muito bom. Escudo, terra, fumaça, magia. Agora a gente ficou assim e a gente usa o elemento que a gente quer nele. Eu quero foia! Agora eu quero frio. Agora eu quero de relação. Agora eu quero de água. Vigilinho para todo mundo então, cara. Provavelmente meu golem de fogo. Magia! Escuta, terra, fumaça. Magia? Ah, já vira água. Não! Não! Vamos ver como que eu passei. Vou pegar o outro outro outro. Não! Que moço da cruz! O liço da cruz! Ele se passou aqui. Ah, isso aqui é legal. Agua até resgura. Porra, rolando um partidão ali. Fogo! Nossa, rolando um smith parte aí. Tchau. queeeeeeeeeee Eu quero um churro Oh O que é isso? O que é isso? Ah, vai tirar vai chover ai ou tá aqui? morre! nossa, ele fica nossa nossa ui, quase peguei fogo bora, mora que quebra? nossa 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 tem que curar ai porra mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer chover água Vamos fazer uma barreira de pedra para que ninguém entra Vamos fazer um monte de elemental de água Vamos fazer uma barreira de pedra 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 Chuva Chuva Vamos fazer um monte depee kunna Muito bom Bom cheio de coisa Muito bom Esse é um monte de buzzpter de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra Ah, faquinha de gola nenhuma, me enropeguei o maluco Oh, que massa! Ah, faquinha de gola nenhuma, me enropeguei o maluco Ah, faquinha de gola nenhuma, me enropeguei o maluco Maluco, me enropeguei o maluco Eita Eita Oh, ela atravessa aí na porra Fazer a chuvinha marocca Eita Ih, não estou esperando ele Calma tudo Nossa Nossa Pai Ata Pai 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 Opa, mais um livro de magia Opa, mais um livro de magia Vortex foi, isso é massa velho Mais gear, gel, escudo, gel, vortex Opa, mas um livro de magia Opa, mais um livro de magia Morto, não é? Caralho Estão muito rápido Eu não vou Caralho Deixa eu não mexer, essa chula da puta Mas eu não vi Ah, sim Nossa, ela sempre me mata Não vi agora Ainda não posso Porque eu estou molhado Posso outro bom Poxa 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 Essa água já era para ter chamado Nossa, antes de usar essa porra dessa pênis, eu vou fazer um escudo de fogo em volta de mim. Fênix! 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 Agora o fácil apo é como está. Fênix! 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 Fênix!